O que você acha? Olha o meu trabalho. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Opa, desculpa. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu quero pegar aqui o piano. 7 centavos, se você tiver assumido, porque ele ia ficar bem. Você gosta? Você gosta? E o que você acha? É, nós dois. Mãe, é mesmo uma coisa complicada de viver. É como ter um filho que parece não crescer. Eternamente, baby, dentro do seu coração. É como ter crescido sem ter cortado o cordão. Um bíblico, um bíblico, uma eterna ligação. Da mãe do filho, do filho, da mãe dessa coração. Mãe, é mesmo uma coisa complicada de viver. É como ter um filho que parece não crescer. Eternamente, baby, dentro do seu coração. É como ter nascido sem ter cortado o cordão. Um bíblico, um bíblico, uma eterna ligação. Da mãe do filho, do filho, da mãe dessa coração. Mãe, é mesmo uma coisa complicada de viver. É como ter um filho que parece não crescer. Eternamente, baby, dentro do seu coração. É como ter nascido sem ter cortado o cordão. Um bíblico, um bíblico, uma eterna ligação. Mãe, da mãe do filho, do filho, da mãe dessa coração. Oh, oh-oh. Oh 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 Amém. 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 É mesmo uma coisa complicada de viver. É como ter um filho que parece merecer. Eteramente perdi dentro do seu coração. É como ter nascido sem ter cortado o cordão. O bílicar amigo, uma eterna ligação. Da mãe do filho do filho da mãe dessa vida. Que assim. 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 Tchau, tchau.